Eles são uma fofura, divertidíssimos, mas claro, como qualquer bichinho, dá trabalho, né? Agora, como a gente faz com aquele xixizinho que fica ali, aquele mau cheiro, às vezes, na casa? Tem solução, Flávia? Sim, tem solução sim, é bem simples, rápido, é só o paizinho ter paciência. Agora, são dicas simples, produtos que a gente normalmente tem em casa ali, né? Sim, são produtos simples que você pode fazer uma formulazinha mágica que a titia vai ensinar e também tem os que você pode comprar já pronto no mercado. Agora, a gente tem os produtos aqui preparados na mesa, mas é importante, antes de mais nada, limpar a casa, lavar a casa ali com água, sabão como que é? Primeiramente, você tem que enxugar o xixi, tá? Tirar o xixi do ambiente. Importante. Com um pano ou um papel, tá? E esse pano tem que ser separado e depois você lava água, sabão, detergente, clorativo, o que você preferir. Mas sempre lembrando, tem que secar bem, esperar sair o cheirinho para não fazer mal para os cachorros. Um pano específico, porque senão depois vai esparrar mais esse cheiro para a casa toda, né? Sim, isso mesmo, o pano tem que ser específico, tem que ter aqueles panos de limpar xixi e o pano de limpar a casa. Feito isso, lavou ali a casa, o que a gente pode fazer para poder evitar esse odor? Tem aqui a diquinha, né? Olha só, já tem os produtos. O que a gente tem aqui? Olha, é uma misturinha mágica que eu falo. Você usa 100 ml de citronela qualquer, de qualquer marca. Citronela que é muito cheirosa. Isso, porque a citronela também espanta os mosquitos, tá? Isso é muito legal. Você usa cânfora que você compra em farmácia, tá? A cânfora em farmácia, seis bolinhas de cânfora que você pode colocar. Vai diluir essa cânfora aí. Essa cânfora vai ficar diluída. Você vai usar um litro de álcool. E depois, você... Ah, não, é só isso aqui. A receitinha tá pronta. A receitinha tá pronta, tá aqui, ó. Você fecha e espera a cânfora diluir. E aí você tem duas opções. Ou você só burrifica aonde o petzinho fez xixi. Ou você pega e burrifica no chão todinho, espera secar, para ele entrar no ambiente. Mas lembrando, principalmente, todo produto que é usado dentro de casa tem que ter a consulta com o veterinário. Porque pode causar reação. Isso mesmo. Agora, o bichinho precisa ter um lugar para fazer xixi, né? Qual que é a orientação? Como que eu posso conduzir isso? Perto do tapetinho higiênico tem uma diquinha sensacional. Como o pet tem o faro muito aguçado, você coloca perto do tapetinho higiênico alguns petiscos. Porque como ele vai procurar os petiscos, ele vai ver o tapetinho higiênico e ele já vai fazer as necessidades dele. Porque todo peludinho fica eufórico. E na euforia, ele faz o xixi. Agora, no mercado, eu já percebi que tem aqueles odores, umas essências, assim, para atrair o bichinho, para que faça xixi naquele local. Isso funciona? Para alguns peludos. É individual. Tem peludos que adiantam e tem peludos que não adiantam. Agora, essa é uma misturinha para quem quer economizar, é eficiente, mas já existem produtos muito bons no mercado também, né? Sim, existem. Eles foram feitos especialmente para os prospects, né? Esses aqui, ó. Você acha em qualquer pet shopping, se chama amônia quaternária. Ele é feito exclusivamente para o cachorro. O que você faz? Você dilui ele, tá? Ele é concentrado, você tem que diluir ele, porque senão ele pode fazer muito mal, porque ele é forte. Ele mata fungos, bactérias... Vírus. Vírus, tá? Ele é ótimo. E o que que acontece? Você diluiu, você passou na sua casa, tirou com a mão, passou no seu quintal, mas tem que esperar secar e o pet pode entrar. Agora, e se o cachorrinho fez xixi no sofá, ali no estofado, tem solução? Porque aquilo acaba impregnando, né? É mais difícil. Com certeza. Primeiramente, você lava com água e sabão, com uma escovinha, o local onde ele fez, bem lavado, secou, você vai lá, usa essa misturinha aqui, você burrifica bastante até em sopar. A misturinha que a gente já ensinou. A misturinha que a gente já ensinou. Aí você pega... Bicarbonato. Bicarbonato. E aí você joga bastante bicarbonato, faz uma camada, e essa camada tem que secar. Secou, você aspira. Aquele local, ele não vai fazer xixi mais. O bicarbonato vai servir pra sugar ali. Sugar o xixi e tirar o cheiro. Agora, eu tô vendo que tem um tecido aqui que você já colocou, como você tem bastante cachorrinho por aqui, né? Esse tecido é o quê? Ele ajuda? Sim, esse tecido é um tecido que você compra em qualquer loja, impermeável. O que que acontece? Ele fez aqui, não vai vazar pro sofá, não vai entrar o cheiro, e o tecido você lava também com água, sabão, e sai o cheiro que vai resolver. Tem aqui, olha só, atrás o tapetinho higiênico que ela tava falando. Sempre bom deixar no cantinho ali que você quer que ele faça o xixizinho dele ali. Sim, lembrando que o tapetinho tem que estar sempre limpo, tá? O petzinho não gosta de fazer xixi quando tem muita urina. Ali ele acabou de fazer um xixizinho, já tem que trocar. Isso, aí ele daqui a pouco eu já troco. Isso mesmo. E pra finalizar a limpeza aqui, deixar um cheirinho mais agradável, tem alguma diquinha? Tem sim. Bem simples, que é, você coloca, dilui água com uma essência qualquer, aromatizante, não é isso? E você burrifica pela casa e no próprio sofá. Vai ter um cheirinho agradável pras visitas pra você e sua casa. Eu costumo usar lá em casa, na cortina, no sofá, e fica um cheirinho muito bom porque ele vai ficar mais tempo, né? Isso. Dicas anotadas, casa cheirosa, aí é só se jogar, se divertir com essa turma aqui que é gostoso demais, não, gente? Volto com você aí no estúdio. Tchau.